Ah, e outra coisa, reality show, você participaria? Participaria. Ou não, né? Ah, esse reality tá horrível. Você tem assistido a Fazenda? Ai, tá horrível. Ai, muito nojento. É ruim de assistir, né, meu? O pessoal fala muito... Dá a unia de ver tanta... Vê o que ali... Muita baixaria. Tem pessoas brigando, se cuspindo, né? E o pessoal da Record tá achando bonito. Tá achando, não, tá dando audiência. Lógico que tá. Ah, porque... Ó, veio uma semana retrasada, veio um amigo meu que é pai de santo. A irmã dele é a irmã do Lucas. E aí... Eles estavam falando lá do... Ah, da participação tal do pessoal. Mas... Eu, particularmente, tô achando uma coisa muito pesada. Muito... É, qualquer coisa vai tomar naquele lugar. E o pessoal... Muita coisa feia. Eu falei pra eles. Eu falei aquele Tiago lá que saiu. Falei, meu, esse cara é doido. É doido, doido, doido. Eu conheço umas histórias dele aí que ele é doido. É. Entendeu? E aí ele toma remédio. Toma uns remédios. Toma uns remédios. Contra o lado, você não vai beber cachaça, né? O cara toma uns remédios. Aí a Record libera cachaça lá pra todo mundo. Aí quer ver o quê? Eu queria aquele mesmo, né? Eu já sabia. E o dia que deu a treta, ninguém tinha bebido. Né? Porque foi quando foi a eliminação. Então não era festa. Então eles estão esperando. Vai dar alguma coisa ruim ali ainda. Você acompanha? Acompanha um pouco. Quem que você tá torcendo pra ganhar? Ai, nem sei. Eu gosto daquela loira que era a Paquita. Ah... É Babi? Babi, ó. É Babi? Eu não sei. É Bárbara, eu acho, né? Era a Paquita? Eu não sabia. Eu tava querendo saber de onde que era ela. Ou de um... É. Só. Só o restante ali? A Delany, jamais. Nossa, também é insuportável pra mim. Você acha a dona do mundo. E a irmã dela falando que o Thiago saiu da fazenda lá. E a irmã dela falando que foi errado ele ter saído porque ele que foi agredido. A irmã dela postando na internet. Porque a irmã dela tá querendo se amostrar. Todo lugar, todo site fofoca, ela tá lá escrevendo alguma coisa pra ganhar o hype. Aí ela, ai, Thiago, se você precisar, vamos te dar todo o aporte. Jurídico. Aí a menina escreveu aí embaixo no comentário dela. Mano, você não conseguiu nem tirar... Nem você, nem sua irmã conseguiu tirar nem os carros que a polícia prendeu de você e vocês estão andando a pé. Tava preso ainda. Tava preso ainda. Querendo se amostrar, querendo surfar no hype da irmã dela. Não. Então você entraria. Até que entraria, né? É bom, dá um dinheiro, pô. Dá um dinheiro, audiência, tudo. A Léo Aquila falou que ganhou quase 350 mil. Com o merchan, porque toda semana vai aumentando o dinheiro e tal. Não foi campeã. Mas ganhou o dinheiro, né? Mas ganhou a visibilidade também, né? É a visibilidade. A Big Brother ainda seria melhor, né? Big Brother é outra coisa, né? A Fazenda é a segunda divisão. É. Então, fazer uma campanha pra você entrar. Tem que estar bem louco lá, né? Fazer uma campanha pra você entrar na Fazenda. Imagina. Será que eles aceitam? Ah, sim. Aquele... Mas acho que não, né? Tem atriz ali já. Não, tem nada a ver não. Nada a ver, né? Não. Oxe, ali eles não ligam não. Quer ver? Ah, é, não. Isso daí não tem nada a ver não. O pastor quer dinheiro. Eu acho que o pastor tá ligando pra essas coisas. Senão nem tinha um reality show. Isso daí é... Não, não. Eu não posso colocar. É um programa cultural pra família? Uma atriz ali dentro. Mas já teve. Já teve. Não, mas não uma atriz que... Né? Atuante. Atuante, né? Teve a Gretchen, que tinha feito, mas não tava atuante. Tinha feito, mas assim... É, realmente. A ator também nunca teve nada, né? Ia ser legal levar o Kid, o Kid Bengala. É. Vai que a atriz e o ator tá entediado, né? É. Já gera conteúdo. Eu vou fazer um filminho aqui. Já gravou com ele? Não. Tem coragem? Acho que não, é grande.